Olá pessoal, eu sou Henrique Triambihanco, médico cardiologista, formado há aproximadamente 30 anos, e estou passando por aqui para contar uma experiência que eu tive, na verdade é um testemunho, que eu tive em relação ao técnico, ao título de especialista em cardiologista. Como eu falei, formado há mais de 30 anos, eu senti a necessidade de prestar a prova de título, por conta de vários convites que eu tinha para participar de diretoria de departamentos, vinculados às sociedades regionais ou até mesmo às sociedades brasileiras de cardiologia, e existia um impeditivo para que os membros, os do NETUR, tivessem o título de especialista. Eu, no primeiro momento, fiquei bastante preocupado, por conta do tempo longo de formado, não mais atento às novidades, às novas recomendações, diretrizes, mas eu resolvi comprar esse desafio. Estudei bastante, me preparei bastante e, finalmente, fui aprovado, fui consagrado como membro, hoje, da Sociedade de Cardiologia, diretora de título especialista. Isso, obviamente, me abriu várias portas e me colocou na comunidade médica como um médico titulado, um médico de excelência, e é dessa forma que eu tenho que somente agradecer a todos vocês que, de alguma maneira, participaram dessa minha trajetória e estimular os colegas que vão prestar e preenchear essa titulação tão importante a estudarem bastante, se atualizarem e, adicionalmente, vocês vão ter bastante benefícios, não só na carreira acadêmica, mas, posteriormente, o benefício científico, que é de estudar bastante e poder prestar um bom atendimento aos seus pacientes. Um grande abraço a todos e boa sorte!